Pois é, eu disse que está faltando algo a mais para a gente pontuar fora de casa e fazer essa vitória. E na minha opinião, tomara que seja esse jogo. Agora, o Pemcati tem alguns desfalques, né? Vocês vão ter alguns desfalques aí para administrar. Como é que é jogar esses três importantes jogadores? Até o Silvio também que está contundido, não dá para saber se vai ou não. Então, o Silvio não vai, né? O Silvio não viaja esse jogo. Acho que isso mostra a importância de ter um grupo competente, de ter um grupo enxuto, maduro. Eu acho que quem está substituindo tal altura, o Zé Rafael foi titular boa parte da Série C toda, quase, e o começo do Paranaense todo. O Júlio Pacato, eu acho que é outro que talvez vai entrar. Acho que falta o professor ainda ajustar alguns promenores ali com eles. Mas a gente sabe da competência do nosso grupo. Toda vez que esse grupo foi colocado à prova, foi exigido a gente sobre responder bem dentro de campo. Eu acho que agora, quanto a Oeste, é uma boa oportunidade para quem está entrando mostrar que tem capacidade de segurar a vaga. Quem está entrando, o torcedor já conhece, vocês já conhecem, sabem quem tem igualidade. Então, são jogadores que estavam de titulares da Série C, o Paranaense. Então, acho que quem está entrando tem que agarrar oportunidade. Nosso time está criando liga, então, quem entrar e agarrar essa oportunidade, coloca uma dúvida na cabeça do professor. Porque todo mundo quer jogar, todo mundo quer aparecer. A Série B é um grande campeonato. Então, acho que quem está entrando tem que dar a vida, tem que correr, porque sabemos que a gente tem um grupo bom e a carruagem está andando. Então, quem for esperto tem que pular em cima, agarrar e ir embora junto com a gente. Entre vocês, tem que conversar com a Série C, a vitória de casa? A gente tem se cobrado muito, né? Porque se a gente tivesse jogado mal, tivesse feito partidas ruins, aí a gente até que não se cobraria tanto, né? Mas a gente tem jogado bem e está faltando e está escapando pelos dedos. Então, esse grupo que quer chegar, um grupo que almeja grandes coisas, não pode deixar isso escapar. Na minha opinião, deixamos escapar contra o Ceará, que é uma grande equipe, sabemos da força deles dentro da casa deles, mas, na minha opinião, a gente merece a vitória. Então, a gente tem se cobrado bastante nisso, que está precisando de um algo a mais. A equipe tem jogado bem, tem feito o que a pessoa tem falado, mas ainda falta alguma coisa que nem eu sei falar.